O que você sabe, demais não me parece bem pra mim, pra mim, pra mim, pra mim. Então, hoje, se quiser, vocês sabem muito, não? Ou se for você, vocês é Constantin, filha da dama. E aí Então dizem que você está fazendo o corpo necessário, então você não está fazendo o corpo necessário. Agora você está fazendo o corpo necessário em torno a palavra do corpo necessário. Por isso isso há um prazer, se você a fazer uma coisa de fazer uma coisa em uma coisa de uma pessoa que a pessoa mudou. No dia para que a pessoa nos vá buscar, no dia para que a pessoa que às vezes nos vá fazer. Obrigado.